Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentário no canal E hoje gurizada com mais episódios da série em busca do enxame E a moral dessa série é pegar enxame na cesta básica pra quem não sabe gurizada E atendendo vocês, inscritos falaram pra me usar apenas cesta básica e enxame, cara Não usar o EV dessa vez Então eu vou estar atendendo vocês aí, beleza Eu podia botar uma olhidade canina aqui também, né cara Não, vou deixar assim só do jeito que vocês falaram mesmo Bom, tá muito frio aqui onde eu moro, cara E minha mão tá congelada e minha mira fica ruim Então eu vou montar uma classe de SCAR Eu tava pensando que era uma classe de... De FAO, mas como a mira tá ruim vai prejudicar bastante Colocar o engenheiro aqui também Que tem gente perguntando como é que muda o stricto Tem que estar usando engenheiro Então era isso gurizada Vou procurar a partida aqui E quando começar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Vamos ver se vai estar no início, né velho Pra nós ver o que a gente consegue arrumar, meu parceiro Vamos pegar o nosso SCAR aqui Tá no começo Então, bora lá Vamos ver o que a gente consegue arrumar, meu parceiro Bora lá Tá difícil ver esse enxame nesse SCAR package Já vamos descer aqui na sabedoria Eu acho que o cara me viu, velho Não tem ninguém aqui Cadê os caras? Cadê os caras, velho? Matei, boa Bora lá Eu não sei pra onde é que foi esses caras, velho Olha o cara Boa, matei Olha o cara lá Nossa senhora Vou pegar esse MP7 aqui Que daqui a pouco cabem minhas municiones Eu vi um cara lá em cima Era esse aqui, velho Filha da mãe Morre nas costas, velho O cara de LMG Galera, no próximo episódio Eu vou jogar de LMG com radar, cara Não vai ser só de LMG Vai ser LMG com radar Porque hoje eu me estressei muito Pra cara de radar, velho Então, na semana que vem Em busca do enxame Vai ser de radar, cara Vamos apelar mesmo Eu só tô esperando um cara do meu time Soltar um Avian Ball pra nós Eu vi aquele cara lá em cima Filha da puta De novo O mesmo cara de LMG me matou, cara O mesmo Eu tô 6 barra 2 E ainda não peguei um car package Cara, eu tô dizendo O BL2, ele só tá me estressando, cara Claramente Eu tinha matado aquele cara Se eu fosse o lag, velho Se não fosse o lag Olha, ó Aí ele não me mata, velho Caralho Esse BL2 é filha da puta mesmo, hein, cara Ó, e ainda o cara vai lá E rouba minha kill Eu acho que eles vão nascer aqui pra baixo Vem pra cá Manda nude Depois eu mando nude, cara Descer aqui, ó Cadê o cara, velho? Falta do 1 kill ou 2, velho Bora lá Acho que falta 2 Porque o cara roubou minha kill Aquela hora Ó o cara ali, velho Não, cara Olha isso, velho Os cara usa radar em tudo, velho Eu tô dizendo Olha isso Sitmark, não sei de onde Os caras são tudo apelão, cara No próximo episódio Vai ser de LMG com radar, velho Cadê os caras? Não peguei nada ainda 9 barra 4 Eu não consigo achar servidor Com conexão 4 barra mais, cara Não consigo Aí eu não consigo jogar direito Cadê o lag, velho Ó Mais um aqui Morre Me vinguei Quase que eu morro de novo Ó o cara lá, velho Sai daqui Ele me viu Vamos dar uma acalmada aqui, ó Ou ele vai vir por aqui Ou por ali Ele tá atrás do palete Que tem aqui Tava ali, ó Deve ser esse otário aqui Bom, falta 1 kill O foda de não ter o AV é isso Eu não sei onde é que tá vindo os caras daí O AV ajuda pra caralha Ele pôr o kill Tem mais um aqui, velho Tem mais um Que eu tô ligado Cadê? Matei um, matei Solta aqui Primeiro car package Vai ser só uma partida Porque a galera Tá foda Jogar a B2, cara Meti bala nesse cara E não matei Vocês viram que eu fiquei com 12 balas Daqui que eu não matei ele O que que é isso? A GR Eu não vou mudar Porque Vai vir coisa ruim, né, cara Então vamos ficar com a GR E vamos tentar pegar o Unchame, pelo menos Ó, matei esse cara Já foi pro saco Vai, falta 9 kill Eu tô com a medalha de 10 Então É 19 pra pegar o Unchame 18 Falta 8 agora Falta 7 Contagem regressiva Ó, o cara tá me atirando aqui, velho Contagem regressiva, gurizada Tem cara pra cá O cara campeando aqui, velho Falta 6, gurizada Ou menos 6 ou menos Os caras nasceram aqui Tem que dar tempo, velho Tem que dar tempo, cara Os caras vão nascer lá embaixo Viu o cara lá, velho A GR matou Boa Calma Os caras vão nascer por aqui, velho Se não vai o Unchame no Car Package Tem que ir esse Unchame aqui, cara Nossa, a GR tá trabalhando Mata aí a GR Boa Mais um Pô Pô, a GR A GR tá matando mais um Cadê os caras? Ó o cara aqui Olha o cara aqui Ele vai matar Sai fora Ai, caralho Tô com medo, gurizada Eu vou perder esse Unchame, velho Não tem um AV no ar pra ajudar Ó esse camper Ele que quase me matou Tem um aqui Peguei, porra Chupa aí Se não tem um Unchame no Car Package Vai um Unchame normal mesmo Chupa aí meu Unchame aí, seus trouxas O cara camper quase que me matou Bora Unchame Vai lá Massacra Esse mapa aqui tem que matar tudo, filho Bora lá Vai pegar até a Final Key, ó Já quase 40 kills já aqui Vamos chegar a 40 kills 40 kills Vai, bora Unchame Bora Unchame Pega Final Arrê, boa Bom, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se não gostaram Deixa o like Se gostaram já sabe Deixa o like Favorito para ajudar A inovação do vídeo do canal Me deixa um comentário Deixar um deste vídeo aqui Se não tem um Unchame no Car Package Vai um Unchame normal mesmo Então era isso, gurizada Deixa eu ver quanto que eu fiquei 43 barra 5 Show de bola Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui E bugou, cara Aí agora voltou Show Falou